Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro. Aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, porque tá clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o jogo contra o Goiás tem uma distância grande. tempo para treinar, mas o Barbieri não vai ter alguns jogadores, né? Pomita vai para a seleção Uruguaia, Matias Galarza vai para a seleção Paraguaia. E o que preocupa é a chegada. Na verdade, não é nem essa questão do treinamento. É a chegada, né, da janela. Quem o Vasco vai contratar, né? E aí surge mais uma posição carente, além daquelas que a gente já comentava, ó. Desde janeiro, quando encerraram as contratações. Precisa de um volante. Precisa de um meia. Precisa de um atacante. E agora, a 777 também corre atrás de um zagueiro. Por isso, estava sendo aí especulado o Alan Maturro, zagueiro uruguaio da seleção sub-20 do Uruguai, campeã mundial esse ano, né? Zagueiro que pertence ao Genova, né? Ou Genoa, como você preferir. Pertence ao Genova da Itália, né? E poderia ser emprestado ao Vasco. Mas claro, ó. É um dos times da 777. Se ela vai emprestar alguém, ela vai querer algo ou alguém em troca, né? Tem que se ligar nisso aí, ninguém. Não tem almoço grátis, né? Mas enfim, o Vasco precisa contratar nessas quatro posições. E são as quatro posições que o Paulo Brax já olha, né? Já tem uma listinha, inclusive já vazou alguns nomes. Essa questão do Alan Maturro é porque vazou nomes, né? O Paulo Brax, inclusive, estava querendo descobrir quem que está vazando esses nomes, né? De possíveis contratações do Vasco, porque isso acaba atrapalhando, né? Falando em atrapalhar, tem outra questão que também atrapalha outra pessoa, né? Que também tem atrapalhado o Paulo Brax no Vasco, tá? O Paulo Brax, naquela entrevista coletiva que ele deu, tá? Ele falou que ele, no começo, ele estava pensando em nomes de jogadores tops, né? Talvez ele tenha exagerado, porque toda vez que ele ia contratar, ó, o cara do orçamento cortava as asinhas dele. Quem? Luiz Melo, tá? O Luiz Melo, que a torcida do Vasco já está chamando de Luiz Mengo, tá? Porque ele é sócio e torcedor do Flamengo, tá? O CEO do Vasco, é o cara que manda em tudo no Vasco, o Luiz Melo, tá? Era o cara que estava ali cortando, né? O gasto que o Paulo Brax queria fazer. Muita gente dentro do clube insatisfeita, né? Com o posicionamento do Luiz Melo. Essa semana tem uma reunião e Luiz Melo, CEO do Vasco, pode ser demitido, tá? Irmão, eu quero é mais é que ele seja demitido, não só ele, mas o Abel Braga também. Falou um monte de besteira, foi lindo, né? Pro Abel tá sempre tudo muito lindo, né? O Vasco, décimo nono, só seis pontos, pior campanha da história. E pro Abel tá tudo lindo, tá tudo lindo. Ainda é outro que, ó, merece rua. Outro que merece rua é o Barbieri, trabalho horroroso. Pior campanha da história do Vasco na Série A. Pô, irmão, rua, rua também. E Paulo Brax, se não contratar, já montou um elenco capenga aí. Ontem eu falei dos dois goleiros. Pra que dois goleiros, se nem volante nem meia tem? E o pessoal ainda vem comentar. Eu concordei com dois goleiros. Irmão, você concordou? Você arrebenta a gente, porque você acaba tendo o Vasco que você merece. Pô, se você acha que foi bom trazer dois goleiros e nenhum meia, dois goleiros e nenhum volante, dois goleiros e um ataque horroroso, irmão, tem algum problema na linha aí, irmão. Você tá vendo outra parada. Você tá vendo outra parada, outro time jogar. Porque o time que a gente tá vendo é um time capenga, tá? Que antes de contratar um outro goleiro, um segundo goleiro, era melhor ter trazido um meia atacante, era melhor ter trazido um volante, gastado dinheiro com outra coisa. É isso que eu tô falando. Irmão, comenta aqui, demissão do Luiz Melo. Você concorda? Bota essa galera que eu falei também nessa fila aí pra ser demitido. Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV. Vai dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.